Fadas e Gnomos Fadas e Gnomos De ser uma rosa E de ser o elfo que mora na rosa Ter um brilho intenso como o sol E como o ouro no final do arco-íris Fadas e Gnomos Todos os duendes de todas as matas Todas as pedreiras, fios da vaca, chueira As outras cores do índice São segredo nosso Quisera falar das coisas que não posso Do que faz do ar a brisa e a brisa De vento e o vento de ventania Essa magia Essa força que comanda cada elemento É a poesia De se recriar e de escolher o momento De ser uma rosa E de ser um elfo que mora na rosa Ter um brilho intenso como o sol E como o ouro no final do arco-íris E como o ouro no final do arco-íris E como o ouro no final do arco-íris Dabá no final do arco-íris E como o ouro no final do arco-íris Obrigado.